Então no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da situação lamentável do card de escorpião. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenksan, que isso aí é Awakening. Então, hoje vai ser um bate-papo sobre o card, hoje é o segundo dia aí das finales de Jamiel. E assim, aqui no chinês, óbvio, né? E ele novamente não apareceu aqui no final de Jamiel. E cara, isso é muito triste. Por quê? Porque é um personagem que a galera estava bem hypado e tal, inclusive eu. Eu achei ele errado, né? Porque eu achei que ele aumentaria o dano da sua equipe nos inimigos. E ele não está aumentando, metade da galera que nem joga. Apareceu Shijima. Shijima tá aparecendo aqui demais, mas nem time de tapinha, né? Meio sem graça, time de tapinha. O cara persistiu aqui no time de tapinha e perdeu também, né? Com Shijima. Então aqui metade das gameplays aí tem algumas lutas. Eu não consigo encontrar gameplays do Cardia pra apresentar pra vocês. E o que eu posso dizer pra vocês é, o Cardia, ele tá uma flopagem total. Se não houver alterações pra galera que quer economizar livro, pô, top. Lembrando que o Cardia, ó, o Sukiô vai ser lançado amanhã, né? Tem a galera que vai investir nele. Mas o Cardia vai chegar em maio, né? Mês que vem. E o que que eu acho que pode acontecer com o Cardia? Um buff. Por que que eu acho que vai acontecer um buff? Porque como a galera não está estimulada a jogar com o Cardia... Eu vou deixar algumas gameplays aqui, né? De fundo aqui. Vamos deixar essa aqui do Poseidon. Porque como a galera não está estimulada a pegar o Cardia, a galera não vai gastar livros, não vai querer pagar futuras skins. Então, o lançamento de um personagem que a galera não vai querer investir é financeiramente ruim pra GT. Da mesma forma que quando chegou a exclamação de Athena, ela não estava tão OP assim. Ela estava ok. Depois ela sofreu um buff e recebemos a exclamação de Athena bufado, né? Da mesma forma que foi o Ayakos também, o farol de Sfinx. Nós recebemos esses personagens já bufados. A Persephone tem um caso à parte, porque a Persephone estava com a zica lá do PVE com dano infinito, né? Então, eu acredito que a GT tem grandes chances ainda de anunciar um balançamento no Cardia até o seu lançamento. Então, hoje, de um personagem flop, pode ser um personagem ok ou até mesmo um personagem bom. Mas isso não dá pra saber quando que a GT, a Tencent, vai anunciar. Eu acredito que, estrategicamente falando, né? Comercialmente falando, seria mais viável pra eles anunciarem um buff do Cardia depois do banner do Sukiô, né? Que a galera já vai gastar o dinheiro do Sukiô. Não que eu ache que o Cardia possa ficar melhor do que o Sukiô, inclusive. Mas seria interessante pra Tencent ela anunciar um buff no Cardia depois do Sukiô, que a galera vai gastar dinheiro no Sukiô e depois vai ter que gastar novamente dinheiro no Cardia. Então, é isso que eu acho que vai acontecer. O Cardia poderá sofrer alterações, principalmente na build dourada e, talvez, na build vermelha. Porque eu acho que, por mim, se fosse pra selecionar uma alteração no nosso Cardia, seria no seu veneno. E o veneno, ele vai aplicar tanto na sua build dourada quanto na sua build vermelha. Pode continuar do mesmo jeito que está, mas poderia aplicar algum efeito a mais no seu veneno. Como eu já citei quando eu achava que o Cardia aumentaria o dano da sua equipe, né? Igual o Ayori Divino faz, que todo dano causado no inimigo aumenta mais 10% ou até 50%, né? Se o Cardia colocar 5 envenenamentos, seria legal. O Cardia, com essa mecânica, eu acho que ele ficaria muito mais viável, principalmente com ataques sem área, como Orfeu, Araxico, ele aumentaria demais o dano da equipe. Ou que causa muitos ataques, assim, tipo o Debo Divino também, né? Eu acho que seria legal. Ele poderia aplicar até mesmo o veneno normal mesmo, que diminui o ataque novamente. Mas eu acho que tiraria aí um pouquinho do brilho do Albafka, né? Tendo aí mais um Debuff. Eu acho que não, porque vai ficar, sei lá, muito envenenamento aí. Ou ele poderia até mesmo aplicar algum outro estilo de Debuff, né? Ah, redução de cura, por exemplo, mais um Redutor de Cura, tipo o Albafka. Ou então cancela a cura, sei lá, acrescenta um outro Debuff. Para cada selo de veneno, ele também aplica um selo de anti-cura uma ação. Curou uma vez, aí aquele alvo não vai conseguir curar, né? Porque hoje o meta de cura está bem chato. Mas o Albafka aí para parar o meta de cura mesmo, que nem o Orfeu está parando tanto assim. O Orfeu ajuda, mas o Albafka para muito mais do que o Orfeu, né? Então, galera, é isso que eu acho que pode acontecer com o nosso amigo Cardia. Ele tem grandes chances de ter aí um buff, porque a Tencent não está mais para perder dinheiro, né? Porque lança a personagem flop e não vai ter aquele investimento. Cara, até o Gestalt. O Gestalt, que é um personagem que, sei lá, deu uma flopada também no seu lançamento. Ih, acabou aqui, né? Acabou aqui, deu uma hora. Aí eu não sabia que ia acontecer isso. Então, deu uma flopada. Como as vezes a gente acha que... Ele recebeu um buff, o Gestalt, só que ele recebeu ainda no servidor de teste. Porque eles perceberam que o Gestalt estava ruim e sofreu um buff no servidor de teste. O nosso amigo Albafka também sofreu isso no Duelo Sagrado. Não foi no Duelo Sagrado, foi no lançamento do banner. Sofreu alterações para a galera hypar mais e pegar o personagem. Não foi o que aconteceu com o Cardia, tá? O Cardia, ele lançou no banner sem alterações. Praticamente, não, ele teve alterações sim. Ele teve um aumento de dano, né, dos inimigos envenenados, principalmente. Cara, de 10% para 15%, de 10% para 12%. Ele teve essa alteração, mas o problema do Cardia não é nem o dano, mas é sua mecânica mesmo. Ele consegue dar uma skill legal com seu build dourada, mas ele fica muito atrás dos demais atacantes top meta hoje em dia, né? Vamos ver se a gente acha que alguma gameplay do Cardia ou não. E é por isso que eu aposto que o Cardia, ele vai sofrer algum buff. Comenta aí, que buff você acha que o Cardia poderia sofrer? Eu acho que ele deva sofrer, principalmente no seu envenenamento, fica muito mais fácil. Ele vai sofrer bem menos alterações, né? Do que ficar alterando aí a build dourada, ficar alterando a build vermelha. Talvez seria uma alteração muito radical aí para o personagem. E eu gostaria de saber de vocês o que vocês acham que o Cardia poderá sofrer. Porque, estrategicamente falando, como já disse, não é inteligente a Tencent lançar personagens ruins que ninguém vai querer gastar. É inteligente lançar personagens roubados, tipo Sukiyo, a vibe da Persephone aí, o Camus Divino. Porque eles vão, a galera vai querer gastar mais dinheiro e aí ambos vão ganhar dinheiro. GT e Tencent, beleza? Não só um vídeo de bate-papo mesmo, mostrando que o Cardia, ele não está no Jamiel. O Jamiel é um personagem, eu considero que Jamiel é tipo times B. Não dá para você colocar todos os melhores personagens que você tem no mesmo time. Então, você vai colocando um ou outro personagem top e vai colocando os de segunda categoria para fechar aí os três times, né? E nem assim entrou o nosso amigo Cardia. Eu vi Milo Divino, que não aparece tanto. Eu vi Shijima, né? Que não aparece tanto também. Aparece só lá. Vocês podem ver aqui que Shijima não aparece aqui nessas gameplays. Eu vi até Gestalt, que raramente também aparece. Eu faço dias sem ver o Gestalt aí, tanto no Global quanto aqui no Chinês. Por isso que as minhas apostas é quando for anunciar até o anúncio do Banner no Global. O que deve acontecer, deixa eu ver aqui a data prevista dele. Deixa eu ver... Dia 17 de Maio é a minha previsão que o Cardia chegará no Global. Então, dia 15, ele vai ser anunciado no Banner. Dia 15, não. Dia 16, anunciado no Banner. Dia 18, chega no Game. Então, dia 16, ele pode chegar no Banner e aí sofrer alguma alteração no dia 17, na nota de atualização, falando, olha, o Cardia vai sofrer um buff, porque ele é muito ruim. Então, eu acho que isso poderá acontecer. Então, é criar mesmo essa expectativa. Eu ficaria com essa expectativa. Se não acontecer isso, eu vou ficar bem desapontado. O personagem é mais estiloso, bem hypado. Infelizmente, vim flopadaço. Ninguém utilizar ele, velho. Nem de segunda. Então, por isso que eu acho que ele vai, sim, sofrer um buff, porque até mesmo ele sofrer no buff. Vai a galera querer investir no Shura também, porque vai combinar com ele. Então, já vai investir, usar outro personagem. Vai querer investir no Doku Divino, que é o principal, na verdade, né? Então, o Cardia, pra quem quiser investir nele, vai ter que, pra ter uma conta mais da hora com o Cardia, vai ter que investir no Shura e no Doku Divino. Olha só, ele já puxa mais dois personagens também, caso a conta não tenha. Então, por isso que eu acho que o Cardia tem tudo aí para sofrer um buff. E vai ser um tiro no pé, caso ele não sofra, né? Então, é isso, galera. Comenta aí qual que você acha que vai ser o tipo de buff que o Cardia vai ter, ou se você acha que ele não vai ter buff. De qualquer forma, agradeço aí muito pela sua audiência e até o próximo vídeo. Mas, se você quiser ver mais Cardia aí, vou deixar o vídeo dele aí, como ganhar com ele na rodada 3. Embora ninguém o use, não quer dizer que ele seja ruim também, né, galera? Então, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho